Quero repercutir agora uma informação que vem da Rádio Argentina de Esportes e dá conta de que o Palmeiras encaminhou a contratação de Agustin Gein, atleta que pode ser meio campista ou lateral direito e pertence ao San Lorenzo. Só 20 anos de idade, segundo a rádio, acordo de 7 milhões de dólares ou 37 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. O Palmeiras não confirma o acerto, mas admite que as tratativas existem. E aí é importante lembrar que o Palmeiras fez uma primeira proposta de 6 milhões de dólares a oferta foi recusada, o Verdão subiu a sua proposta para 7 milhões de dólares, o San Lorenzo exigia algo na casa dos 10 milhões de dólares. A tendência é que o acordo seja sacramentado em breve e o Agustin Gein seja o primeiro de uma série de reforços que precisarão ser contratados para metade do ano, levando em consideração as baixas do elenco Alviverde. O Hendrick já se despediu, o Luiz Guilherme viaja em duas semanas para a Inglaterra, onde vai passar por exames médicos e assinar com o Ashton, o Luan está indo para o futebol mexicano, há também a chance de Rony trocar o Palmeiras pelo Zenit da Rússia, além de uma série de outras novidades. Só para completar, se o Luan está indo embora, o nome de Valentini, zagueiro do Boca Júnior, segue forte nos bastidores Alviverdes. Atleta cujo contrato no Boca se encerra em dezembro, ele já pode assinar um pré-contrato. Para se mudar para o Verdão de Graça, em 2025, esse pré-contrato poderia ser assinado em 1º de julho. Mas a ideia do Palmeiras é tentar chegar a um acordo com o Boca Júnior para uma compensação financeira e a liberação imediata. Então, vamos lá.